Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Chega quer, em primeiro lugar e publicamente nesta Câmara, na pessoa do Sr. Eduardo Bernardino e de todos os peticionários, agradecer aos enfermeiros e a todos os profissionais de saúde pelo seu esforço diário na defesa do bem comum, cuidando de todos aqueles que procuram cuidados de saúde quando deles precisam. Srs. e Srs. Deputados, reconhecer a profissão de enfermeiro como desgaste rápido e antecipar a reforma, a idade da reforma, é da mais e alimentar justiça. Por essa razão, o Chega apresenta hoje nesta Assembleia o Projeto de Lei 501 com esse objetivo. Em assuntos tão justos e que ultrapassam qualquer ideologia, não pode existir cegueira ideológica pelo que o sumo da nossa proposta seria uma vergonha para esta Câmara. O Governo de António Costa, acompanhado pelas bancadas que o suportam, elogiaram, aplaudiram, louvaram os enfermeiros, médicos e os restantes profissionais de saúde. Mas o esquecimento seletivo socialista abandonou rapidamente estes heróis. Mas o povo não. O povo não os esquece. Os enfermeiros estão sujeitos a uma carga de trabalho e a uma carga emocional que provocam um desgaste rápido que não é possível continuar a ignorar. Mas, infelizmente, a este desgaste inerente ao desempenho da profissão de enfermeiro, temos a acrescentar um outro tipo de desgaste desnecessário, provocado pelo caos que se vive diariamente no Serviço Nacional de Saúde, da responsabilidade dos vários Governos do Partido Socialista. As unidades de saúde estão quase transformadas em hospitais de campanha, em consequência do desinvestimento e desorganização neste setor. Os enfermeiros e restantes profissionais de saúde são confrontados com milhares de histórias, como a do Sr. José, história real que ontem um familiar em desespero me fez chegar e que passo a ler. O meu pai, de 86 anos, dirigiu-se ao início de janeiro deste ano ao Centro de Saúde a que pertence, onde descreveu sintomas com indicação para prescrição de colonoscopia. Após percorrer três clínicas em Lisboa, conseguiu um agendamento para 4 de Outubro de 2023, ou seja, nove meses depois. Sr. Deputado, nove meses para o diagnóstico de uma doença que poderá ser fatal e onde a janela de intervenção para a cura é fundamental. Por favor, ajude-me a salvar o meu pai. Chamo a atenção dos Srs. Deputados por o facto das três clínicas referidas se localizarem na capital, onde a capacidade instalada para meios complementares de diagnóstico e terapêutica é a mais elevada do país. Podemos, infelizmente, acrescentar milhares de situações como esta que provocam sentimentos de impotência, frustração, raiva, dor e tristeza, de forma particular a todos os profissionais que juraram salvar vidas. Estes estados emocionais são responsáveis pelo aumento de situações de depressão, levando alguns profissionais de saúde ao suicídio, assunto que ninguém ousa falar. Sr. Deputado, Eurico Brilhante Dias, é chegado o tempo da sua bancada traçar uma linha vermelha à incompetência do Governo do Partido Socialista e resolver o problema de milhares de pessoas, como o Sr. José. Chega de proteger Fernando Medina e António Costa, é tempo de se juntarem ao Chega na defesa dos enfermeiros e de todos os produtos profissionais de saúde, bem como das pessoas, principalmente os pobres, que não têm dinheiro para seguros de saúde ou hospitais privados e que estão condenados a procurar ajuda nas unidades de saúde que mais parecem hospitais de campanha. Disse. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas dar nota que reitero o que afirmei anteriormente. Aos enfermeiros elogiaram, aplaudiram, louvaram, mas, no entanto, o que assistimos aqui foi ao blá 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 normal do PS e faço a pergunta se vão ou não aprovar a nossa proposta. Muito obrigado. Aos enfermeiros elogiaram, aplaudiram, louvaram, 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 louvaram